A cultura chinesa tomou conta do plenário. Várias demonstrações de Kung Fu e de outras artes marciais fizeram o público que compareceu à Assembleia Legislativa do Paraná se encantar. Foi esse o clima da sessão solene que homenageou mestres de Kung Fu. A iniciativa foi do deputado Alexandre Amaro, que é praticante de arte marcial e um admirador do trabalho educativo feito por meio da modalidade. O parlamentar é autor de um projeto que pretende instituir 18 de abril como Dia Estadual do Kung Fu. A gente fez essa homenagem para eles e colocando essa data comemorativa aqui no Estado do Paraná para que o Kung Fu seja reconhecido. Então esse reconhecimento dessa Casa de Leis, da Assembleia Legislativa, torna-se importante para as artes marciais. As artes marciais que outrora era deixada um pouco de lado, às vezes muitas delas discriminadas, hoje mostra a sua verdadeira essência. Então faz parte do cotidiano da vida. Tem mestres aqui que já treinam 40, 50, 60 anos. Tem gente hoje aqui que veio do Acre, tem gente que veio de Belo Horizonte, veio de vários lugares para prestigiar hoje esse Dia Especial aqui no Paraná. Então a gente fica feliz com isso, abrindo portas e novos horizontes também para que os demais Estados estejam com a gente nessa comemoração. O Kung Fu foi uma ferramenta terapêutica para a Graziele e a família. A prática da arte marcial foi fundamental para o desenvolvimento do filho dela, que é autista. A evolução dele a motivou a abrir uma academia que atende desde crianças até idosos. O Angele tinha dificuldades tanto cognitivas como até de corrida, né? Ele não conseguia correr, ele não conseguia se socializar com outras crianças. Hoje eu tenho vários alunos autistas, tenho com TOD, tenho com várias síndromes que a gente através da arte marcial consegue desenvolver o controle emocional, consegue fazer com que ele aceite o toque de outra pessoa, né? De uma forma lúdica, de uma forma bacana e que ele consegue daí depois sair de lá e se interagir com outras pessoas. O Kung Fu também move a vida do Kaique. Com apenas 16 anos, ele já é medalhista e recentemente recebeu uma convocação importante. O coração ele está saindo do peito, assim, por fazer parte da federação, da seleção brasileira e poder representar o Brasil afora, né? Nos Estados Unidos agora, na Califórnia, que eu vou representar. Então, isso é muito importante para mim e muito importante para a minha equipe também. São esses benefícios que fizeram o Mestre Jorge dedicar mais de 30 anos à prática e ensino da arte marcial. Veja só que através do esporte, da arte marcial, eu consigo trabalhar tudo, né? Que é a essencial do ser humano, né? O aspecto físico, o aspecto espiritual, o aspecto mental. Então, assim, essas práticas têm alguma coisa, assim, um quê que faz com que eu, em vez de exercer minha profissão de professor de educação física e de psicólogo, eu tenho um trabalho com a Academia de Arte Marcial e eu consigo, através desse trabalho, atingir as pessoas na sua plenitude e levar as pessoas a desenvolver o máximo de seu potencial. Honrados, os homenageados agradeceram pelo reconhecimento que ajuda a dar mais força e visibilidade para o Kung Fu. Eu acho sensacional porque mais pessoas podem conhecer esse trabalho da gente, não só de mim, como de todos esses professores que são verdadeiros guerreiros, né? Quem vive da arte marcial é uma pessoa, assim, iluminada, porque tem que superar muitos desafios, né? E eu acho que esse é um marco que tem que ficar realmente registrado para que outras pessoas que também estão ali tentando possam ter o seu espaço ao sol, né? É um momento de júbilo para todos nós que militamos na arte marcial, esse reconhecimento público. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti